E o sol tá beirando os 40, eu vou pra barraquinha E o calçadão virou destaque, tem várias bebê A lupa desfaça o olhar que palmeia a marquinha Das que joga o bumbum pro A pra estigar você Aperta a folha, joga um gelo e um whisky de primeira E o licor 4-3 faz parte da embriagação E o Panamá tá no descanso, hoje eu vim de bezer E os crudão acende, está tudo dentro do camisão As morena que faz desfile na areia branca Joga a rede, compra o Max, anota o ID Com salve e dado que mais tarde vai ser malambança Que a piscina tá chorando, mas não quer comer As morena que faz desfile na areia branca Joga a rede, compra o Max, anota o ID Com salve e dado que mais tarde vai ser malambança Que a piscina tá chorando, mas não quer comer As morena que faz desfile na areia branca Joga a rede, compra o Max, anota o ID Com salve e dado que mais tarde vai ser malambança Que a piscina tá chorando, mas não quer comer As morena que faz desfile na areia branca Joga a rede, compra o Max, anota o ID Com o salme dado, tem mais tarde, vai ser mó lambança Que a piscina tá chorando, mas não quer comer E o sol tá beirando os 40, eu volto a barraquinha E o calçadão vira o destaque, tem várias bebê A luta desfaça o olhar, que pro meia marquinha Das que joga o bumbum pro ar pra estigar você Aventa a folha, joga um gelo e um whisky de primeira E o licor 4-3 faz parte da embriagação E o Panamá tá no descanso, hoje vem de bezer E os cordão acende, está tudo dentro do camisão As morena que faz desfile na areia branca Joga a rede, compra o Max, anota o ID Com o salme dado, tem mais tarde, vai ser mó lambança Que a piscina tá chorando, mas não quer comer As morena que faz desfile na areia branca Joga a rede, compra o Max, anota o ID Com o salme dado, tem mais tarde, vai ser mó lambança Que a piscina tá chorando, mas não quer comer As morena que faz desfile na areia branca Joga a rede, compra o Max, anota o ID Com o salme dado, tem mais tarde, vai ser mó lambança Que a piscina tá chorando, mas não quer comer Se inscrevam no canal Cipó Filmes O, 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 o